Fala galera da Bartelli Esportes Muay Thai, hoje o programa vai ser sobre a nossa luta que rolou lá em Santos, no Thai Kids, a luta que a gente acabou falando no programa anterior do Guilherme Rodrigues, então a luta vai passar aqui no nosso programa de hoje e vai aí vai ser maneiro porque foi um nocautasso, a gente acabou a luta no primeiro round, deixei pra vocês verem, tá galera, valeu. É agora hein, chegou a hora. Bora hein! Bora, bora aqui. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. E aí, aí, ó! E aí Boa! Segredo! Bravo! Caralho! Bora, vai! Eu posso sair, não! Ele vai pegar de fora! Ele vai pegar de fora! Ele vai pegar da fora! Ele vai pegar da... ...dele vai pegar da... Ele vai pegar Bom, Mengui Eu jogo só, hein Eu jogo Sente a luta Sente a luta, vamos Eso, fica na luta Bora Ué Seja até pra trás Agora Oh, responde Agora Luta Muito fiel Ué Suel, suel, suel Suel Vai, Gui Vamos, Gui Vai 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 Ué Mais um Esperando Pode esperar Não espera Vamos mais, Gui Mais Vamos Agora Uou Tchau Oi 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 Olha a mão A mão Ele só tem mão, cara Vamos Joelho Ué Derruba Agora Derruba Só tem mão, Gui Só tem mão, Gui Pra frente Eee Eee Porra, caralho Filha na puta Aí é o que eu falei Oi, Gui Duas Pau e perna De novo Vai Duas Vamos, Gui Vamos Bravo Eee Caralho Ae, caralho Vai se fuder, porra Ae, vamos Porra Caralho, porra Vamos, caralho Os guris do sul Estão bravos, caralho Porra Tu é bravo, porra Uhul Lutão, lutão Tu é bravo, porra Pensei que ia ser mais difícil Ae, mãe Te amo Te avisei, né Vai lá, vai lá